Minha linda garça branca do Varjão do Sul de Minas Que voa cortando espaço, cruzando verdes campinas Vai dizer a minha amada que a paixão me domina Ela será meu tesouro ou talvez minha ruína O assunto desse amor trago sempre na surdina Só meu coração que sabe que a morena me fascina Sei também que ela me ama desde os tempos de menina Só não me caso com ela se não for a minha sina Essa morena que eu digo mudou pro norte de Minas Uma cidade distante que se chama Diamantina Tem os cabelos compridos e um olhar que fascina Seus olhos são dois faróis que a minha vida ilumina Casar com mulher bonita é a coisa que mais me inclina Ai, ai, Rosalina A saudade mata a gente quando a paixão predomina Eu tenho quase morrido por alguém que me alucina Essa dor que me persegue já nem sei quando termina Se eu não realizar meu sonho Adeus estado de Minas Deμέ muito comoque praticamente Se eu não realizar meu sonho E eu não realizar meu sonho Não ter meetings de mim Eu me�리 English Se eu não fazer Porque sorpreende Eu gostar �